A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, SP Combustíveis, confiança em todo lugar, Ressacol, não deixe a ressaca te pegar, e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Promocídeo! Roto! Chama, 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 chama esse bichinho braga e pegar o dicionário Promocídeo, é que é do Papai Noel? Chama, 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 chama da grande papai! Começou, meu bicho de ureia, sua príncipe, se bora por aqui, não saia nem pulseia em uma cocada, você pode ouvir nas rádios de todo o Brasil ou pela Moção FM. Moção.com.br Programa altamente, mas Romero vai nas pegadinhas, o povo pegando o ar até umas horas, ô povo bruto! Isso, mano! E daqui a pouquinho eu converso com o dentista Sandro Queixal de Bode. Isso, Queixal de Bode! Ele vai explicar que quem tem intolerância à lactose nunca terá dente de leite. Isso! O cara, eu vou, é o tipo... Exatualmente, doutor! Jantinho, Jantinho, chama, 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 faz em cá, maco. Homem, homem, homem! Alô! Opa, Javá, tudo bom? Tudo bom! Ei, Javá, eu tô ligando pra você, me dando pra dizer que meus parabéns, você ganhou, viu? Quem que tá falando? Eu quero dizer que é uma alegria monstra saber que você ganhou, que poucas pessoas têm condição e sorte de ganhar, viu? Ganhar o quê? Música! Você ganhou uma lua de mel com dois jumentos adolescentes! A gente é a b****, né não, filho do Aego? Ah, faz direito comigo! Fala, direito contigo o quê, porra? Eu sou aqui do sorteio! É, tá bom, eu sei quem é, aqui tem bina, viu? E o Prêmio, Javá, eu faço o quê com eles? Deixa eu sentir uma b****, deixa eu sentir uma b****, porra! Ah, você me respeite, viu? Respeita o quê, carvô? Javá, aproveita que esses jumentos são carentes! Hã? Chau, au, 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 mução! Fala! Fala, mução! Chama na grande, papá! Ainda, bichinha! Liga agora! Se lembra que nunca confie em quem acaba o namoro no carnaval e volta antes da Páscoa! É só pra ganhar ovo! Não confie! É, não confie! Não confie de jeito nenhum! Por isso que eu só confio nos pontos SP! Aí eu abasteço na confiança! Você pode confiar! Abasteça nos pontos SP! A saúde do motor no seu veículo, na sua moto, tá lá no melhor combustível! Botou o melhor combustível nos pontos SP! Olha aí, olha aí a potência do motor! Seu carro trabalha tranquilo! Trabalha com saúde! Não tem problema! Não tem combustível! Vou batizado, viagem tranquilo! Trabalha o dia a dia tranquilo na sua moto, no seu carro! Abasteça nos pontos SP! Confiança! Em todo lugar! E aí! O que é isso, chapeleta? Quem foi que tirou a sunga desse jumento? Zumento sem entro, amarra um cordão na quinta perna! Isso! Isso! Aí! Morreu! Alô! Alô! Quer falar! É! A Juanilda, a Juanilda chamou a mãe de Avilás, que ele caiu aqui e se machucou. Chamar quem? A mãe de Avilás, que ele caiu aqui. Aqui não tem mais Avilás, não conheço nenhum Avilás. Ele disse que você conhece ele e que você falou com ele ontem. Não, eu falei com ninguém que eu saí de casa e nem adoro ninguém aqui na minha casa. É outra pessoa que não é eu não. A Juanilda, a Juanilda. Eu não sei lá quem diabo é Avilás. Você conhece ele e ele diz que viu o ar igual a lenha verde, chora mas pega fogo. É o que, homem? Ele diz que você é igual a lenha verde, é. Do que a mãe que ele é? Quando tá com fogo cheio de estala, lenha verde, né? O filho do ego não tem nada não e eu não vou mais atender telefone não, porque eu nunca preciso ir macho nenhum não. É uma delipuí, faz o que ele precisa é disto. Então não é isso, mas não. Vai. Vai. A hora do moção. Chama, chama, eita, o gemidão da ressaca. Tá só a queda de rede. Só a alça do caixão aí. Só o caroço do limão, mas cabe com essa ressaca. Pense no bichurrinho que é ressaca. Olha, ressaca é bichurrinho. Agora você só quem ressaca porque quer. É só dar com ressacol no seu bolso, na sua bolsa. Ressacol, não é remédio. Ressacol vende aí em posto de gasolina, em farmácia, todo canto. Ressacol. Você toma um antes e um depois e previne a ressaca. Dê adeus à ressaca. Proteja seu fígado. Acabe com aquele incúmodo da ressaca. Acabe com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Ressacol é suplemento, vitamina, mineral. Previne seu mal-estar. Acaba, acaba com sua ressaca. Já sabe, tem um dia seguinte, primeiro de luxo. Ressacol, não deixa Ressacol aqui pegar. Agora pra costa, ela pega desconfiando assim, ó. Ela botou só um pouquinho em crédito. Sete real, né, de crédito. Aí botou dois mil, vou dizer, né. Tô dizendo, né. Alô. Ô, Cássio, tudo bom? Tudo bom, o que tá falando? É o seguinte, eu tô acompanhando o histórico de recarga da senhora, dona Cássia. O maior valor que a senhora já botou durante esses anos foi sete reais. Aí a senhora agora entrou em uma recarga de dois mil reais. A gente tá desconfiando que o seu celular foi clonado. Quem é, quem é, quem é esse bandido ou essa bandida que tá usando isso? Porque isso é roubo. Eu concordo. Isso é roubo. Mas senhora sabe que isso pode ser clonagem, né. Não, de onde você está falando? Quem é que tá falando? É Abimael. De onde é Abimael? Aqui do seu Sebastião. Sebastião? Na verdade, Abimael é meu nome de guerra no quartal. Mas meu nome vulgo mesmo é Sebastião. Quem é Sebastião? Aquele que tu tira uma foto sem calção, nudo atrás do caminhão. Vai mandar sua mãe, sua mulher e sua irmã tomar naquele lugar. É isso? É, bem isso. É isso. Alô? Eu não mando ele chamar, né. Sai do telefone que eu só falo com a mulher. Vai tomar do seu c****, do seu c****, do c****. Quem é você, c****? Pergunta a sua mulher que ela sabe. Quem é você que tá falando aí? Ela sabe. Fala no que é, porra. Ah, fala baixo. Fala baixo o quê? Fala baixo comigo, que você tá ligando a minha residência, viu? Pai, tu tá falando com o homem. É, e você também tá falando com o homem. Quem é você? Identifica o nome do que é, filha da p****. E aí? Eu, eu, eu sei o que. É filha da p**** mesmo e pronto. Faz de manhã que ela é idosa, já tá vendo? Se vira, se sou uma idosa, eu enfio o p**** no p**** dela. botar um negócio na minha boca na boca de cima mais uma pegadinha eu vou lhe dar, não para agora eu sigo aqui, eu vou lhe dar eita, carniça, agora carniça homem, homem, homem alô, alô alô, o que eu falo? alô, Silvinha e você é da onde? Silvinha, a gente somos aqui do centro de presquisa braba, que é brasileiros bem alinhados e a gente está querendo assim saber uma opinião sua, bem rapidinho pode ser? depende pronto, eu vou dizer uma palavra o que vier na sua cabeça você responde para completar e fazer uma palavra por exemplo, guarda roupa, roupa muito bem guarda roupa outra palavra pé de... pé de cama? não, era de moleque mas eu vou aceitar amor, você está tomando muito tempo não, mas está acabando a última a última, a gente está acabando a pesquisa eu digo a palavra você completa guarda chuva pronto, aceitou não é você guarda chuva? eu vou rastrear seu nome agora vou entregar a delegacia, viu? por quê? o que foi? por quê? que foi? tá, vou mandar rastrear o nome agora não, 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 é só... não é brincadeira não faça isso não, por favor não faça isso agora? agora é tarde não faça isso não, por favor não vou fazer, vou... vou sim eu não faço não nunca mais Eu sou Alexandre de guarda-chuva. Valeu. Opa, eu sou o que de guarda-chuva? Vai tomar no... Frenço, pô. Frenço. Fala, fala, moção. Tudo que é bom engorda. Tô esperando minha sogra passar uns dias lá em casa pra ver se eu emagreço. E só engorda o que é bom. O senhor é confidencial. O senhor é chegado a resenha. Vai lá, carnícia. Todo mundo dá valor a resenha. Você dá também valor a resenha. Gosta da resenha. Ou então entre no Facebook da Pitu. Eu sei que todo dia você dá uma olhada aí no seu Facebook. Vai lá no Facebook da Pitu. Entre lá. Faça parte da resenha. Facebook.com.br Pitu Oficial. Conhece. Entre lá e faça parte da nação Pitu Zó. Ela foi o filho de que ela sei que ela vai ser madrinha de bateria da escola de samba. Atualmente, doutor. Bateria. Ela vai sambar só pintada. Vou pintar as partes dela. Quero que tudo vai ser nua ainda e volta. Vamos ver se ela sei que está com que... Mas eu ainda pudesse sambar. Ainda mais a volta, mamãe. Alô? Ô, perda, não me fez, é? É, e quem está falando comigo? Dona me fez, a gente está aqui da bateria da escola de samba. E está todo mundo aqui na quadra querendo saber se a senhora não vai aparecer. Aparecer nem quer? A senhora agora não é madrinha de bateria? Não estou sabendo. Bateria? Não estou sabendo, não. É madrinha de bateria da escola de samba. A gente vai ensaiar, a senhora. O primeiro ensaio é sem roupa. Não, eu não. Eu não posso, não. Eu não. Por quê? Pode procurar outro. Mas seu sonho não era de filar sem roupa, com corpo pintado? A vaca sabe fazer sem roupa. Eu não sou malada, não. Vai ficar topo. Topo. Topo? Olha você ali, nós estamos rindo de janeiro. A senhora vai ficar topo. Olha, topo. Homem, homem, homem. Se pre... Olha. Opa, alô. Quem está falando? O Mercedes disse que você ia dar um nó cego nas tetas e vinha desfilar na escola de samba. Cabe safado. Tu e o Mercedes vão ser madrinha de bateria. Eu vou ser madrinha pra te meter num pedaço de pau. Tua poupança é mole. Sem vergonha, se tu ainda ligar pra meu telefone, eu vou te descancarar. Descancar de minha bateria? É a bateria do **** de sua mãe. É? Eu até no telefone, é de homem, não é de mulher, bandido, não. Não é de bandido, não. Homem, escumado, não. Enquanto você tiver, você leva nome, seu sem vergonha. Ô, madrinha, deixa que me escumba. Bandidinho sem vergonha. É a ponta das esquinas da... É a ponta disso. É a ponta disso. A hora do moção. O fenômeno está no hora. Bigadinha do moção. O lugar daquilo veio pra chão. Quero ver o pico. Liga lá. A medida é toda. Alô? Alô, é Márcia? É. Ô, Márcia, aqui é da parte do doutor Carneiro. Ele gostaria de estar falando com a senhora. Quem é o doutor Carneiro? É aqui da clínica. É com o Márcia que eu tô falando? Sou eu mesmo. Pronto, então permaneça na linha que eu vou transferir pro consultório dele, viu? Tá solado? Tá solado? Márcia, fica à vontade. Não, filho, que ligaram pra cá. É, porque a ligação foi transferida errada, mas agora ele já tá em linha com a gente em conferência. Pode falar que ele escuta. Fale com ele aí. Alô? Beeeeeee! Poxa... Mas eu não vou dizer... Beeeeeee! Mça, o doutor carneiro já falou duas vezes e você não responde. Você me respeite, viu? Eu tô com o número do seu telefone aqui. Eu vou onde você tá agora. Pois vem, traga o dinheiro da consulta pra pagar. Pois, não me faça explodir não, filho. Beeeeeee! Oita, o doutor carneiro tá dizendo que tá cheio de carrapicho na sua viria. Na sua mãe que fiz do cadunco da peste. Que isso? Respeito o doutor. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. Vou ligar a pressão, pressão agora. Eu queria gritar, sou café com leite. Toda vez que um problema aparecesse. Café com leite, fala nisso. Quero um cafezinho maratã antes de ligar. É o melhor que é. É o melhor que é, maratã. Já é com cheirinho, você já desperta. Quando eu acordo, o cafezinho pra dar o gás, pra dar o grau, pra animar, pra despertar. Na hora que tá no trabalho, tem um cafezinho. A hora do cafezinho é sagrada. Você bate a resenha com o cafezinho. Também na hora que tenta uma reunião em outra, toma um cafezinho, cafezinho com leite. Cafezinho é bom o dia todo. Tome café, agora maratã. Já sabe, é o melhor que é. Eu só tomo maratã em casa. No trabalho, maratã. Com os amigos, maratã. Tem do jeito que você gostar. Tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinhado. Tem toda a linha. Procure lá. Maratã. É o melhor grão. É selecionado. É o melhor cultivo. É a melhor promoção. Café é maratã. O melhor que é fake é. Olha quem tem o garapã. Ó o zão, zão, zão. Liga lá. Liga lá. Eu vou dizer que ela vai comprar abelha pra transportar. Isso. Chega em chama que abelha. Eu chego lá, volto dentro da casa dela. Bota no saco, viu? Abelha vai rematar. É, bela mão. Você é abelha africana. É, é. É abelha africana. É abelha africana. Home, home, home. Alô. Alô. Quem está falando? Gostaria de falar com quem, meu amor? É com você mesmo, Rosângela. Que eu tinha acertado pra transportar as abelhas. Se lembra? Transportar abelhas? Sim, a gente tá aqui com as comédia abelha, né? Os enxame. Aí você vai fazer o transporte, né? Pra que eu quero essas abelhas? Sei não. Se a senhora pediu, queria conversar pra comprar. Aqui é transportar. Ó moço, eu vou pegar o número aqui do seu aqui e vou ligar pra, sabe? Depois eu vou lhe dar a resposta aí. Não, a senhora vai dar a resposta agora, que a senhora já pediu pra que a gente quer o dinheiro. Ó, Begaró, vem cá, o cara aqui liga, vem cá, com a maior liberdade. Ó, menino, respeita. Se tu não ia querer transportar, pode ter inventório de comprar essas abelhas. Não, pra botar no seu c******, então. Ó, respeito. Tá, ó, respeitou, coitadinha. Depois você vai ver a resposta, viu? A gente tá botando o seu canto? Ela se bate em qualquer canto, mano. Eu não vou ligar de novo, não. Liga, 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 liga. Homem, 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 homem. Homem. Alô? Alô? Quem tá falando? É, você que vai transportar abelha com rosângula? Eu, eu transportar abelha? Sim, é pra gente botar onde essas abelhas? Mãe, bota no c****** de sua mãe. Mas quem encomendou foi você, hein? Não, bota no c****** de sua mãe, seu vagabundo descarado. C******, aquele pariu, seu viado. Corno, 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 três vezes corno. Já já beia. Bacana, vagabundo, vai tomar no teu c****** de corno. Eu sou um trabalhador, viu? Ah, você é trabalhador, mas é das negas. De limpar c****** das negas, seu descarado vagabundo. Tu quer tomar isso e limpar? Ah, banana, vai tomar no seu c******, vá. Já já beia. Ah, mãe. Que mulher brava, né? O que que é, gente? Oh, pancato de amostra. Ah, porra, bruxo. Ah, cara, me inspira. Continua fulando, hein? Fulando o c****** por aqui. É um c****, é um c****, é um oço. É um oço. A hora do moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Vou dizer uma coisa muito importante. Opa. Vá se lascar. Chama, 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 chama na grande papai. Pitu, robô, é chulera. Vamos simbora. O programa hoje tem sol, miga, pipoca. Fique por aqui, não saia, nem pulseia, uma cocada. Se acompanha nas 5 e 22 rádios em todo o Brasil. Ou então pela Moção FM. Moção.com.br. Eita, lotado de pegadinha. O programa hoje tem pipoca. Pense. Exatamente, doutor. É, porque a gente pode num ser de vidro. Mas amanhece só o caco. Pense. Vou ligar agora na maior distância do Brasil. Ei, já sabe. Quer ter um relacionamento saudável? Namore um brócolis. Agora, se você quer ter saúde, é só passar nas drogarias, Globo. Ah, vem, meu rapaz. É, olha, sabe aquele lugar confortável? Onde você encontra tudo pelo menor preço. É nas drogarias, Globo. Não perca tempo. Quer falar de saúde? Quer ter saúde? Pense já nas drogarias, Globo. Ela tem a força do Nordeste. É a rede de farmácia que mais cresce. Então, você do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia. Pense já nas drogarias, Globo. E esse mês é o mês da mulher nas drogarias, Globo. Aproveite saúde, beleza, qualidade de vida, medicamentos, itens estéticos e perfumaria pra você ficar uma príncipa. Linda. Bem está pra você. Melhor atendimento. Preço baixo de verdade é nas drogarias, Globo. Passe lá. Lojas amplas, bem localizadas e o melhor mix de produtos tá lá. Eu sou cliente. Eu indico. Passe lá. Melhor preço de verdade tá nas drogarias, Globo. Sempre mais por você. Ahá. E agora, em nome de drogarias, Globo, eu vou lhe dar agora. Vamos ver se pega. Vamos ver se pega. Se o povo é bruto. Homem, home. Alô. Alô. É da oficina, é? É, exatamente. Limpeza de bico, quanto é fica. Bico injetou? Não, homem. O bico dos meus peitos. Tá cheio de grude. Ah, rapaz, então vai dar o c... Ô. Chau, au, 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 mução. Fala. Fala, mução. Chama na grande, papai. Chama. Agora, na confiança, se lembre. Eu nunca confio em quem curte as próprias fotos no Facebook. Essa pessoa é capaz de chupar manga com leite. Isso. Confio não, né? É verdade, eu confio em ninguém. É, por isso que eu só confio no que é o que, tradição, no que tem qualidade, como os postos SP. Combustível e do posto SP é de qualidade na sua moto, no seu carro. Ele rende muito mais, por quê? Porque a gasolina, o álcool, o diesel é muito melhor. Tem qualidade, pode abastecer, você confia, eu garanto. Abasteça lá nos postos SP na medida pra você. Aí o motor do seu carro, da sua moto rende muito mais. Você faz uma viagem tranquila, aí o motor funcionando na medida. Não importa o caminho, o SP te leva, porque é confiança em todo lugar. Onde está o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? Fátima, é o que do senhor? Filha. Fátima, é sua filha? É filha. E Damiana, é o que sua? Esposa. Mas vocês tem filhos que moram perto de vocês, não tem? Tem. Pronto, é isso que eu quero saber. Os rapazes que moram ali na rua Padre Cício são o que seu? É meu filho. Senhor Antônio, por favor, eu vou dizer um recado muito importante para você passar para eles. Sim, diga. Bastião ligou, decora aí. Sim. Para saber do resultado do exame. Não é aqui não. Por quê? Porque aqui nós não fizemos esse exame. Sim, senhor Antônio, é porque foi um exame de feiura. Para saber como é que vocês nasceu uma vez e nasceu feio desse jeito. E aí é. O povo fez para os daí, senhor Antônio. Fala da p... Antônio, vocês aí estão usando máscara e estão fazendo careta, hein? Você tá dando c... Eu sou a mãe quem tá dando. É porque vocês não são uma plástica, hein? Uma plástica você vai fazer no seu c... Ou nos outros c... Filho de ra... O povo fez para os daí, né? A hora do moção. Chama da grande! Olha o que é agora, hein? Olha o que é lá. Olha o que é lá. lascou-se o gemidão da ressaca tá mais amassado que esse cigarro de bebo só o bocal só a casca homem acaba com essa ressaca tome ressacol filho manco todo mundo sabe que ressacol é pra você, tomou uma tá com as amigas, tomou aquele merozinho no outro dia você acaba com ressaca tem um dia seguinte assim, ressaca com ressacol é ressacol papai, não é remédio você compra em posto de gasolina, compra na farmácia compra na loja, ressacol tem ele também em líquido é o ressacol, reset drink é uma novidade, é um composto líquido você toma na hora, pronto pro consumo tem ação energética, deixa você com energia é enriquecido com vitaminas e frutose por isso, tá na balada quer prolongar a balada, quer prolongar sua festa, você tomou ressacol ressacol, reset drink é líquido, você leva na bolsa toma na hora, fica renovado curte sua noite ressacol, 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 drink não deixa ressaca te pegar o seguinte, eu vou ligar pra Solange vou dizer que ela anunciou na internet sabonete, minha vida semi novo, entendeu que deram uns quatro banchecos lavado o suvato sabonete, não pentei tudo, não é relíquio, entendeu pentei toda cor todo tamanho homem, homem alô alô, Solange é eu mesmo Solange fala ei, é que eu tô ligando que eu tenho um anúncio na internet é que a senhora tá vendendo sabonete usado aí eu queria saber porque é que a senhora tá vendendo sabonete usado sabonete usado o roxo como essa da gota serena é essa foi a senhora que anunciou botou que o sabonete era usado mas tá em ótimo estado de conservação só tinha lavado a parte da frente a retaguarda nunca tinha lavado vã eu sou uma dona de casa de responsabilidade não sou vagabundo pra andar a internet não eu não sei que gota serena é isso, viu viu não é porque assim eu pensei que o sabonete era mais bem conservado mas disseram que a senhora usou ele até pra lavar as hemorróidas vai a p*** que pariu, vice um bichão grosso dá quase um dedo cachorro safado bandido alô vocês entregam o sabonete em domicílio nem buscar tu levava a gaiteira com esse sabonete só o respeito, viu olha aí embaixo viu, comigo não é porque você é frouxo é que você pode me escolher em bar não não é porque você é corno meu que você também me escolher em bar não viu é verdade que tem penteio teu de 89 naquele sabonete só o respeito corno é isso, tá garante eu tô ligado no programa do o fenômeno está no ar picadinha no munição se pega será hein homem alô alô, quem fala? quer falar com quem? com Vânia sim opa, tudo bom Vânia com quem eu falo? opa Vânia aqui é da parte educação a gente é do que nem aqui começou agora as inscrições e a gente tá querendo fazer umas pesquisas com o pessoal tem condições de ser com você? tem, tem então vamos lá primeira pergunta Vânia você já deu algum óculos pra alguém? já, já dei sim um óculos por quê? porque era uma maneira de que eu vi de agradar a pessoa naquele momento então deixa eu botar aqui óculos pra ela óculos de óculos Vânia você conhece alguém que fala Esperanto Esperanto que a outra pessoa dê resposta? não você fala Esperanto não, não eu falo, falo eu só falo, falo você tá vendo que eu tô falando muito, né? tô nem esperando que você me dê explicação mas por quê? por quê? por quê? deve ser do instinto deixa eu botar aqui ela não fala Esperanto porque não espera por ninguém pronto Vânia então saia aqui o resultado aqui da sua resposta que eu posso dizer pra você pode tá saindo aqui que você é uma pessoa heterossexual vai dar o c*** seu fresco arrombado arrombado fresco mas é um alugio dá o c*** mas tudo é pode ser um corno mesmo mas é uma heterossexual é uma coisa boa é um alugio vai dar o c*** seu f*** que cabelo pior que eu ouvi as músicas do vizinho eu ouvi ele cantando junto as músicas é fularanja eu fico atualmente o senhor gosta mesmo da resenha vai logo carnícia resenha todo mundo gosta de você dá valor a resenha pois entra aí no facebook da pitua eu sei que tanto de c*** vai lá no facebook da pitua é a resenha agora na internet que é o facebook.com barra pitua oficial conhece vai lá facebook.com barra pitua oficial faça parte também da maçã pituzara ela tem a poupança bem grande os quadra com a toda ela é conhecida como quebra vaso pois é que ela tá sendo acusada de fazer escrever uma letra imoral de funk muitas pulambações falhando boca de macaco boca de macaco alô alô quem tá falando deseja falar com quem é o voneide sim ô pivoneide eu queria dar uma palavrinha com você é sobre o que é sobre uma letra que você mandou aqui pra gente a gente tá achando muito imoral sabe de que umas letra eu não sei de letra não viu é porque essas letras que você mandou umas letras tem umas palavras muito pesadas sabe umas coisas muito cabeluda que a gente não recebeu com essas suas músicas imoral aqui você vai receber um processo viu por que meu filho eu não vou pagar uma coisa que eu não fiz fala nem pagar quando é que tu vai pagar o vaso que tu quebrou tu né quebra vaso né é o da madrinha respeito minha madrinha viu respeito é você você quer o que você deve ser que tá falando com o que com o rapazinho né eu tô falando com o quebra vaso fala em vaso viu e fala em vaso você seu cabra safado ajo 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 o leite é quebra vaso ajo a mano c****** o cara é mamãe o pecado de ar homem a moça dela é muito imoral tá rasgando tudo alô ajo 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 e o leite é quebra vaso vai dar o c****** procurar o ar c****** do homem ou do jumento a c****** você seu pai sua mãe e a família total se você tá precisando de um ar c****** venha pra entregar que tem muita pra você e quem quiser me respeita me respeita o ar c****** do seu c****** brigança a hora do muçãum o fenômeno está no hora pegadinha do muçãum mas uma pegadinha não pera lembrando minha loja virtual camiseta com frágil tem também canhoca não é skills loja do muçãum ponto com ponto BR Loren alô opa Silveira que que é tudo bem tudo bem quem a gente tá falando seu Silveira a gente aqui da central pegue no meu pai que a gente pega os filhos as filhas querem reencontrar os pais a gente consegue localizá-los o nome do senhor né Sebastião Silveira né? Isso. Pô, seu Silveira, é porque nós encontramos aqui uma menina, né, que ela se apresentou como filha do senhor e como ela tá sem crédito, ela veio até aqui a nossa central pra poder fazer essa localização e reencontre o senhor com a sua possível filha. Beleza. Como é o nome dela? Ah, melhor. Eu vou passar pra ela porque é um momento tão emocionante que ela tá aqui com os olhos cheios d'água. Aí o senhor fala direto com ela, viu, seu Silveira? Tá, beleza. Então é uma emoção tão grande que até com os olhos cheios d'água o senhor me diz que eu posso passar pra ela? Ah, sim. Pronto, eu vou passar pra ele. Pede, me fala, é uma emoção. Pronto, faz. Diga alô, seu Silveira. Alô. Fala, baitola. Quem tá falando? Fala, boca de foz. Porque você não tem um pouquinho de vergonha pra tá conversando besteira, hein? Eu respeito, ela é uma menininha. Você diz... Alô. Vai pra lá, bunda murcha. Você deve me respeitar, viu, sua safada? Fala, merda maga. Você, eu vou lhe denunciar, viu? Vou pegar seu nome, que eu tenho bina, viu? Fala, boca de foz. É você, sua bandida. Sai daí, tribo full. No Brasil é só moção. Fala, fala moção. E agora eu vou ligar, vou ligar com fé. Porque café não costuma falhar, por isso que eu vou café, né? Café? Café é maratá, que é o melhor café que há. Já ia dizer. E café é maratá, é o melhor café que há. Já sabe aquele cheirinho, olha? Você já começa com energia. Já faz o que você tem pra fazer. Aquele cheirinho dentro de casa. E no trabalho tem que ter a hora do cafezinho. Mas é lógico. Mas não encontre com os amigos, com as amigas, cafezinho. É bom. É saudável. E você, com o maratá, você tem de qualquer equipe. Tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinado. Toda a linha pra você, produzida com os melhores grãos, selecionado, com rigoroso processo de cultivo e produção. Por isso, vai no melhor que há. Vai no maratá. Você que é apaixonado por café como eu, tome o seu cafezinho maratá. O melhor café que há! Eu vou ligar agora pra Rajani. Rajani? É, é, eu vou dizer que ela alugou uma casa e deixou em petição de miséria, bagunçou, quebrou tudo, sujou, sabe? Já tá leque. Tá chamando Rajani, Rajani. Ó, ó, ó. Alô? Alô, Dona Rajani? O que tá falando? Dona Rajani, tá falando? Ei. Dona Rajani, eu sou o proprietário da casa que a senhora alugou. A senhora saiu do imóvel, deixou muito acabada e a senhora vai ter que pagar o prejuízo, viu? Não, meu filho, meu filho, a ligação é errada, viu? É, não, a senhora alugou uma casa, a minha, com oito suítes, piscina, playground, sauna, quadro polo esportivo e um galinheiro no Morumbi, em São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo. Você tá rindo, né? Tô rindo, porque nunca fui em São Paulo, nunca na minha vida. Não, não sei se a senhora foi, não sei se a senhora alugou e mandou umas pessoas pra lá que acabaram com a casa. Não, eu não aluguei, não fiz nada. O que é que é essa? Eu sei se a senhora alugou, ficou na casa e não quer pagar. E eu aluguei casa em São Paulo nunca na vida. Eu não quero nem saber de São Paulo. Ah, ah, é o seguinte, Ana Regina, eu tinha câmera lá na casa e se eu disser pro povo o que a senhora fazia quando tá sozinha na cozinha com o pepinho, o povo não vai gostar, não. Eu vou chamar meu marido pra você explicar essa história pra toda a historinha pra ele, viu? E onde é que eu boto umas caixinhas? Vai suja, que a senhora deixou lá. Bota no f*** da sua mulher, ou da sua mãe, seu filho de r***. o que é que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa mulher fazia com esse pepinho. Trabalho hoje, trabalho todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Homem, 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 homem. O que é que você quer, rapaz? Eu não sei se o pepinho que tem é você. Você escreveu por que, aquela da p***? bandido do ajeto. Aluguel. Essa mulher que me gravou em São Paulo, cachorro? Foi. Cama safado. Já calma, meu amigo. A cama, a cama, a palestra que eu vou me dar sua cama. Agora enganchou mesmo. Cama safado, bandido. Diga umas palavras de amor aí. Vai chumar no seu c***, bandido do cama safado. É de amor, não está nada. Oh, bandido do de amostra. Hoje, hein, Anny? Oh, porra. O bruto. Oh, cabinha espira. Continua a fulana. Ela não sente por aqui. É um creme, é um pano. É um osso. É a voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hora do Moção. Moção. Oferecimento. Para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção. Lá, 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 lá. Atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 lá. Tu, tu, de novo. O céu está no ar. Ah, menino, tu quer saber da história? O meu jogo agora é fuleraio e pra todo o Brasil não saia nem pulsão e uma correda. Opa! Programa lotado de pegadinhas. Será que vai pegar? Será, hein? Pra você que é de Libra o horóscopo de hoje. O atirador de elite, Beto Zarolio, ele é de Libra e a comida light de hoje é pirão com cutícula de unha. Isso aí. E a frase do dia se cabeça de dedo pensasse proctitologista não enfiava o dedo em qualquer buraco. Vou ligar agora na maior distância do Brasil. Ei, já sabe. Quer ter um relacionamento saudável? Namore um brócolis. Agora, se você quer ter saúde é só passar nas drogarias globo. Ah, viva, rapaz. Ah, ó, e sabe aquele lugar confortável onde você encontra tudo pelo menor preço? É nas drogarias globo. Não perca tempo. É a rede de farmácia que mais cresce. Então, você do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Bahia, passe já nas drogarias globo. E esse mês é o mês da mulher nas drogarias globo. Aproveite saúde, beleza, qualidade de vida, medicamentos, itens estéticos e perfumaria pra você ficar uma príncipa. Linda. Bem-estar pra você. Melhor atendimento, preço baixo de verdade é nas drogarias globo. Eu sou cliente, eu indico, passe lá. Melhor preço de verdade tá nas drogarias globo. sempre mais por você. E agora eu vou ligar pra Cinello. Exatamente. Vou dizer que eu leiloei um negocinho. Vamos ver se ele pega. Vamos, vamos. Alô. Ô, Cinello, é só pro leilão. Leilão de quê, hein, meu amigo? É que vem, que arrecadou pouco dinheiro. Eu tô ligando pra reclamar. Arrecadou pouco dinheiro? Eu tô ligando pra ver se vocês podem ajudar com alguma coisa pro leilão. Eu quero saber que leilão é esse. A gente botou uma foto sua fazendo exame de próstata e não arrecadou nada. Ah, com a... Eu me respeito, viu? Eu sei com quem que eu tô falando. O leiloeiro. Cê disse que se não arrecadasse nada podia ir pedir que cê dava. Pô, vai pedir o... Sua mãe! Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! É daquele jeito... Eu vou ligar agora, migalho. Eu tô me lembrando. O brasileiro só tem dois medos. Que é dois cabos numa moto e panela de pressão. Não confio, não, viu? É verdade. Panela de pressão é horrível. Ixi, mano. É por isso que eu só confio no que tem qualidade como os postos SP. Qualidade, atendimento, tranquilidade, segurança, postos SP. Abasteça lá. Cê vai ver a diferença. Os melhores combustíveis do Brasil. Vai abastecer álcool, gasolina, diesel, não importa. Passe nos postos SP. Olha aí, a qualidade do motor, a potência. Tudo trabalhando na medida. Já sabe, o melhor atendimento e os melhores produtos do mercado estão nos pontos SP. Confiança em todo lugar! E agora eu vou ligar pra Lourdes falar sobre um vazamento. Já tem um vazamento e os vizinhos estão reclamando. Vamos ver a polpa. Olha a chama. Alô? Alô, é Lourdes que tá falando? É. É porque houve um vazamento, sabe? Sim. De quê? Aí. Um vazamento aonde? Não tá sabendo de nada não, Lourdes. Mas, meu irmão, eu não sei que vazamento é esse. Seu bujão e a água tá normal. Não, mas o que os vizinhos reclamaram dizendo que tava vazando era só o Pito que tava soltando gás. É. Tá todo mundo assim de folosado. Não quer fazer um fechamento não, Lourdes? O que fechou o seu mande pra fechar o meu. Mas o meu já tá normal. O senhor tem que ajeitar esse vazamento. Sim. Ô? É, fala um ou fala outra? Vai ligar pra sua mãe, filho da... Aí, mãe? Não, não, p*** da sua mãe, filho da... Vivo, o senhor tá vazando mesmo que é um vazamentinho no final do estuado. A Hora do Moção Viva, viva, como são... É, eu tenho a bexiga de com força. Atenção, vou ligar. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eita, ressaca, mão. Aí, o Gil me dando a ressaca. Tá só a ponta dupla. Aí, deixa eu... Só o couro. Só a fita isolante. Olha, olha. Só o resto. Não deixa a ressaca aqui pegar. Vai de ressacol. Já sabe, ande com ressacol. Não tem mais desculpa naquele negócio. Não, tô só queijão. Se só um buraco e a caquinha. Tô de ressaca. Acabe com ressaca. Vai de ressacol. Tenha sempre com você. Ressacol não é remédio, é suplemento, vitamina, com mineral. Por isso que ele previne o mal-estar. Experimente ter um dia seguinte sem ressaca. Tome já ressacol. um antes e um depois. Leve sempre com você. Ressacol não deixa a ressaca te pegar. É o seguinte, eu vou ligar. Agora eu quero ver o fibuco. E eu também. Agora eu vou ligar para as flores. Vou ver que o nome dela tá na lista da Aldebranche. Vamos ver a polpa. Vamos ver o que ela pega. Alô? Alô? Dona Flores? É. Dona Flores, a gente queria conversar com a senhora sobre o seu nome que tá aqui na lista. Lista de quem? A lista da Aldebranche. Oxe, eu não tenho lista de nada não, meu filho. Pois o nome da senhora tá aqui, Flores, o sobrenome eu não vou dizer porque eu não quero. Oxe. Pois tá aqui, tem o horóscopo da senhora e a senhora é a primeira da lista, número um, viu? Oxe, misericórdia, senhor. meu filho, pois eu não. Pois é. Pode tirar meu nome daí. A senhora parece até que foi pega de surpresa, né? É, porque eu tô assim, até surpresa. Agora eu quero saber assim, que coisa é? Porque é outra coisa, tá o nome da senhora pagando uma propinha num vibrador. De vibrador? A senhora desviou a verba da feira da senhora pra comprar esse vibrador, foi? Amém. Com lâmpada de LED. Aí é de LED. Não vou ligar de novo, não, não vou nada. Lega, 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 lega. Pegou anjo, pegou anjo. Aí, rindo, rindo. Homem, home, home. Homem, homem. Homem. Alô? Ih, e você tá na lista das malfeitas. Vai tomar banho, rapaz. Você tá pensando o quê? Na lista tu é conhecido aqui comigo, papai. Vai se lascar, seu filho de uma égua. Vai falar com o teu homem. Vai dar trato em sua mãe, cachorro. Ops. 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 Que é isso, sonho? Que verdade. Eu tô ligado no programa do Lúcio Sá. E agora eu vou ligar pra Ciara. Dizendo que os vizinhos tão reclamando de abuso da autoridade dela. Que ela só quer mandar, mandona. Bruta não, cão. Ó, ó, tá filmando. Ciara. Alô, é dona Ciara, é? É. Da Ciara, lhe dar pra gente reclamando que a Ciara tava com abuso de autoridade com algumas outras pessoas. Oxi, abuso de autoridade, como assim? Pra ser denúncia, é dizendo que você é muito autoritária, só vale o que você diz, você briga com os outros, arenda, grita, esculamba e usa de autoridade com todo mundo, quer mandar. Não, meu filho, isso não existe, não. Essa denúncia aí é falsa. Será, hein? Lógico que é. Porque na minha casa ninguém vê, na minha casa ninguém vê escândalo, na minha casa ninguém vê isso, na minha casa ninguém vê aquilo. Olha, tá vendo? Já tá com abuso de autoridade comigo. Olha, meu filho, se você ligou pra minha casa com falta de respeito, eu estava na minha casa deitada, você ligou pra minha casa. Hum. Entendeu? Se você não tem o que fazer, se você não tem o que fazer... Ah, tá vendo como tu quer mandar em todo mundo, né? Ah, se eu soubesqueira você, sou imbecil, idiota. Ih, fala embaixo. Fala embaixo, uma porra. Ih, fala embaixo, não é autoridade, não. Vai tirar pra sua mãe pra... Pariu. Arruma um lavado de roupa. Só quer ser a mandonha, né? Se dane, você se dane. Tá vendo que tu me escuro levando aí com o abuso de autoridade? E por que você não vai pra minha casa, cachorro vagabundo? Vai lá em casa, me dá um beijo. Vá, você nas algidas. Tripario, corno safado. Tchau, uau, 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 mução. Fala. Fala, mução. Mulheres não se iludam com homens vestidos todos de branco. Ao invés de médicos, eles podem ser pais de santo. Oh! A mulher toda se... Aí é médica, né? Vai, menina, dá em cima que é médica. O senhor é chegado mesmo a resenha aqui, né? Não, senhor, na camisa. Quem é que não dá valor a resenha? A gente tem que rir. Tem que ficar de bom, moça. Dá valor a resenha? Ou então, entra aí no Facebook da Pitú. É a resenha também na internet. Entre lá, entra agora. Facebook.com.br Pitú Oficial. Conhece, faça parte da nação. Pitú. É a resenha também. Vou dar pra Jússi. Onde? Hoje ela foi enviada pra falar com líder coreano da Coreia do Norte, né? Ela é conhecida como boca de janela. Teve já aberta. Vamos ver se pega. Onde? 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 Alô? Alô? É a dona Jússi que tá falando? É isso. Dona Júcia, eu estou ligando aqui da central para saber quando é que a senhora vai poder ir lá na Coreia. Quem é a Coreia? O que é a Coreia? É a Coreia, porque você se inscreveu para falar com o líder da Coreia para não ter mais dinheiro nem nada. Aí você disse que podia ir como voluntária. Na verdade, você confirmou até na ligação para a gente. Olha, a verdade é essa. Eu não lembro se eu recebesse a ligação me oferecendo essa viagem, eu não lembro. E se tivesse me ligado para mim, tivesse me explicado também, eu não ia dar o sim. A verdade é essa. Júcia, e se ele perguntar ao líder coreano, porque se ele não foi, a gente diz o quê? Sei lá, inventa alguma coisa aí, porque eu não lembro não dessa viagem não. Que eu disse o sim que eu ia viajar para essa... Não, não lembro não. É, mas eu tenho muito conhecimento de você, viu Júcia? Porque ele disse que se você não fosse para a reunião lá na Coreia, ele ia espalhar para todo mundo que tu é conhecida com uma boca de janela. Olha, mas menino, isso é falta de respeito, isso é caso de justiça. Sabia? Tua boca viva é aberta, né? Ó amor, vai procurar o que fazer que é melhor para você, viu? Eu não vou ligar mais, eu vou não. Liga, 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 liga. Não riu, tá? Será, hein? Não riu, não riu. Procura o seu lugar que você não tá gravado aqui, seu idiota Que ninguém comprou passagem pra você não, burro Vai procurar saber as coisas, idiota Você não tem o que fazer não, vai arrumar um viado Pelo menos pra você cobrir o seu corpo dele A hora do moção O fenômeno estadual Pigadinha do moção Eita, piloteiro, é um pipoco Exatamente, doutor, liga lá Vou ligar lá, vou ligar lá Vamos pegar aqui, vai dar Vamos, vamos, vamos Olha, olha, olha Alô? Alô, quem tá falando? Eu gostaria É Valtira, é? É Dona Valtira, quem tá falando aqui é Pietro Lohane A gente é da área médica e tá fazendo algumas consultas por telefone A senhora tem algum problema de cansaço? Não Quando vai em casa, puxa um rodo, limpa uma louça, larga uma varanda, um quintal, dá banho no cachorro, tira moço de um guarda-roupa, a senhora senta algum cansaço? Eu só tenho mesmo uma tofizinha por causa que é uma energia que eu tenho A gente é da área médica, Valtira, porque com essa violência grande a gente tá atendendo só por telefone pra evitar assalto Você quer ver aqui no consultório? Não Pronto, então vamos fazer a consulta por telefone Tem como a senhora dar um brito pra testar a sua garganta? Ei Ah, mas foi muito fraco, eu sei Tem como a senhora puxar um pigarro como se tivesse assim com a garganta cojada? Você sente a garganta coçando? Não, eu não sinto nada não Mas tem como soprar aí no telefone pra ver se tem alguma bactéria no seu pulmão? Só mais um pouquinho, por favor Ah, muito obrigado, você acaba de encher a boneca inflável de um aposentado aqui, agora ele vai se divirte Quem é? É que ela soprou aqui e esfriou minha sopa, tu tem como vir aqui e me dar um abraço pra esquentar? Vá pra casa da... Seu filha da... Vá ligar pra casa da sua mãe, seu inferno do cão Ah, respeito, viu? Respeito não, mas você também, toma vergonha, não liga mais pras casas alheias essa hora, viu? E fala embaixo Fala embaixo não, vá pra... Tô lá No Brasil é só moção Fala, fala moção Dá um gás, dá energia pra você Você trabalha Tão bala em casa no lazer Maratá 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 O melhor que é faqui E agora eu vou lhe dar pra Wanda Vou perguntar se ela quer trocar o smartphone dela Vamos ver se ela sabe o que é smartphone Ela é conhecida como bolo murcho E ela não sabe fazer bolo aí o bicho murcha toda vez Alô Alô, gostaria de falar com Wanda É ela Oi, eu sou aqui da operadora Eu queria saber se você vai querer estar trocando o seu smartphone Marquifone Marquifone? Não, smartphone O que é esse marquifone? Que eu não sei o que é isso O smartphone que a senhora usa A senhora não entrou em contato e tava querendo trocar? Eu não Não, eu não A senhora não disse que a sua câmera tava ruim pra você bater o céu Tirar foto de comida, estava querendo trocar por outro smartphone muito mais avançado? Eu não, pessoal, nem reclamei, nem quero não trocar nada não Meu telefone é novo, não quero trocar não Não, mas pelo tempo, Wanda, que você tem Esse seu smartphone não é tão novo assim não, pelo que você disse aqui Eu nem sei de nada disso Meu celular eu só faço ligar, ouvir Não quero só trocar nada não, eu Ah, então você quer um só pra tirar foto, não é o que você disse? Eu não, não quero nada O meu tira foto e tudo, eu não quero nada não Não falei nada, não quero nada Ah, mas quando você tira foto, manda banho na frente do espelho Manda nude foto de comida, achei que iria um melhor, não era? Eu não quero, eu não quero não, amigo, viu? Obrigada aí, desculpa aí que eu tô contato Vou mandar um representante aí, viu? Não, 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 não quero ninguém, não quero nada, eu, não quero não Mas você tem direito a uma promoção Eu não, eu não, pode ser algum erro, alguma digitação, alguma coisa errada, não quero não Desculpa aí que senão a minha casa não vai queimar, viu que tá sando? Mas tu não queria uma câmera mais potente pra tirar uma foto do teu bolo mufo? Tirar do seu ra... Dizem-se por um wow Nine-derimpônia Eu não vou liderar de novo na semana Oh, olha por aquilo que ela tira contar de música Oh, que porra de amor. A gente faz fiado. Ah, quem canco quer trocar celular fiado, meu irmão? Mas isso é uma promoção. Hum, aqui em casa tem vinte celulares, não tem manhão. Meu celular tem um flash especial para tirar foto da tua morroda. Vai tomar no... Rapaz, você é besta. É lá mesmo. Rapaz, você... Oi? Cuidado, senão você morre. Cuidado. Onde a minha bolo murcho, né? É o pin... De sua mãe. E tu você quem é? Claubimba murcho, né? Ai, tomando. E tu é um ai, 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 ai. Que ficou bom, hein, mano? Por aqui é um pão, 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 é um pão. Vai embora! Vai embora, vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.